Nós estamos aqui na linha com o doutor Zé Luiz Nance para falar sobre, para falar para o projeto Sua Cidade e Seus Valores, sobre a sua caminhada rumo às eleições em 2016, pré-candidato do PPS e vamos falar com o doutor Zé Luiz. Bom dia, doutor Zé Luiz. Bom dia, Nelson Carneiro. Prazer te ouvir. Tudo bem com você? Tá, graças a Deus. Muita luta, muita alegria, né? O que me leva a falar contigo é justamente sobre essa grande reforço que você está recebendo aí. Mas antes eu queria falar que eu sei que você caminhou pela cidade depois dessa situação, dessa tragédia da chuva em toda a cidade. E como é que você está vendo aí a situação dessa população que mora ribeirinho, que realmente perderam tudo? É, isso aí é uma coisa muito difícil, né? Que a gente tem que estar vendo o sofrimento que esse povo está passando, né? E eu acho que isso aí a gente tem que, não só o município e o estado, como o Brasil todo, tem que olhar. O que é que ali é um pé de Arquim Catarina, você vê que é um dos maiores bairros do Brasil, da América do Sul. A gente tem que haver um plano ali pra fazer aquela drenagem daquela água ali. E eu tenho a impressão também que aquela ligação entre Caoca até o Comperce também, que o prejudicou muito, né? Sim. Fez o tipo de um dique ali, impedindo a drenagem da água. Até eu entrevistei alguém ali do Jóquei, né? Que tiveram uma situação complicada, aquela conjunto Minha Casa Minha Vida ficou debaixo d'água e outras ruas. E até eles atribuíram que é um rio morto, né? Que existe lá, se podemos assim dizer. E que foi obstruído com algumas obras e quando a água chegou, aquele sistema represa impensada acabou atingindo, voltando a água e atingindo aquela população. Foi doloroso isso, né? É verdade. É um rio morto, mas mataram o rio, né? A verdade é que toda vez que a gente... As pessoas que a gente vê conforme aconteceu em Maricá, conforme aconteceu aqui, acho que a gente tem que pensar mais na frente. Não adianta a gente construir um monte de casa de qualquer jeito, sem uma drenagem, sem um saneamento básico, sem uma estrutura digna para que a pessoa possa viver. É, com certeza. E a gente vê que esse conjunto, como é na zona oeste do rio, ela é feita em locais menos valorizados, justamente no local que recebe aterro. E às vezes eles não são feitos de forma com cautela. A gente fica preocupado, doutor José Luiz Nosso, é porque ninguém faz uma obra no município sem ser permitido pela prefeitura, pela municipalidade. Eu não sei como que não há um estudo antes, né? Porque ninguém conhece mais do que a administração para saber que aquilo ali é um local baixo que pode receber água de chuva a qualquer momento. E é verdade, é verdade. Isso aí, pelo menos hoje em dia, você sabe que qualquer obra tem que ser realizada pelo menos com 15 metros. De um lado ele com 15 metros, do outro ele com qualquer rio, né? Eu já faz um montacado já do lado, num valão, que era um rio e se tornou-se um valão. E essa colheita de lixo que nós estamos passando aí, a gente vê o sofrimento do povo, né? Isso vai tudo ajudando a cada vez mais fazer tipo represas e que impeça que a água flui, né? E a água quer fluir pelo caminho dela. Agora a gente fica bloqueando, né? Fica bloqueando a água através de lixo, através de tudo. E acho que nós temos que rever muita coisa. Sei. Mas, doutor Zé Luiz, eu vi ontem uma reportagem que, ontem, acho que até que foi sábado, que o senhor é pré-candidato a prefeito do município de São Gonçalo, né? E o senhor acaba de receber um grande reforço aí. Quando se pensava que Maria Anjo ia ser candidato a prefeito, de repente ela aparece te dando apoio nessa caminhada. Como é que você está se sentindo com isso? Eu fico feliz, entendeu? Estar com a Maria Anjo do lado, entendeu? Que eu já conheço ela há um bocado de tempo, desde a época que ela era secretária, e sempre tivemos um diálogo muito bom. E ela quer procurar um espaço, que ela tem candidata vereadora, né? E a nossa vice-prefeita é o espaço político que ela quer, e o nosso espaço é humilde, simples, mas é acolhedor. E a gente não pode deixar ninguém, assim, de fora. Procurou e eu aceitei ela de braço aberto. Não só ela, como o José Vicente, que é um vereador, que eu fui vereador junto com ele. Tem uma postura tranquila, uma pessoa boa, e por coincidência até com o meu vizinho, né? Então, eu me senti feliz com ele. Isso foi um reforço muito grande e muito bom pra gente. Diga-se de passagem que até o Vicente, né? Ele é oriundo de uma família tradicional nesse eixo Niterói-São Gonçalo, né? Uma família do velho, oriundo do velho José Vicente, né? É, na Itioca, na Itioca de Nova Iorque. É, mas o doutor Zé Luiz, a gente vê que a situação, pra ser prefeito dessa cidade hoje como está, eu vejo, eu ontem até fiz uma matéria, que eu vejo São Gonçalo sendo governado com desprezo, como eu vi no último mandato do Edson Ezequiel, doutor Edson Ezequiel, e eu fui no rodo do Alcântara e você viu o lixo acumulado. Uma cidade que eu disse até que está de bem com o lixo e de mal com a vassoura. É isso mesmo, doutor? Exagerei? Não, não exagerou, não. A gente fica sempre triste, né? A gente fica muito triste, né? A gente vê aqui no centro de São Gonçalo, agora eu trabalho, eu dou consulta lá em Santo Isabel e pego aquela ali, da Alcântara até Santo Isabel, você vê ali que aquilo ali é horrível. Você vê porcos forçando lixo, ouro puxo. Então é uma coisa muito triste mesmo que está acontecendo nessa cidade, né? Eu não sei o que aconteceu, né? Que é difícil de julgar, né? Mas eu acho que tem jeito disso aí. O senhor acha que esse quadro pode ser mudado? O que está faltando? Uma identidade política, sentimento com a cidade, falta de identificação com a cidade. Por que isso? Eu, por exemplo, não tenho nada contra o Neilton Moulin, né? Acho que o Neilton Moulin é uma pessoa íntegra, até votei com ele nos dois turnos, né? Eu não escondo o meu voto. Agora, também não escondo a minha decepção de ver o seu governo fracassando nesse momento. É, porque quem mora aqui vive aqui, realmente, isso aí é muito triste. Eu acho que isso é questão de gestão, questão de sentar com a empresa. Não sei se... Eu nem sei que empresa é ela. A gente vê um caminhão, mas não tem. A gente não sabe se é a Marquise, a gente não sabe se é a Antiga CRFlu. A gente não sabe que com a empresa, que tem uma confusão danada, sai empresa, entra empresa. Então, isso aí é falta, acho, a questão de um ajuste na gestão da coleta de lixo. Sim. Porque a gente vê o que acontece aí, que lugar tem, um lugar até bom, lá na Náia, onde tem a usina lá de lixo, que é muito boa, que dá para atender todo mundo. O que falta é logística e gente e caminhões. Sim. E caminhões dignos, que às vezes a gente vê uns caminhões velhos, porque, assim, desculpe, né? Mas eu tenho uma lei que eu fiz na época em que... Na época da Aparecida, no primeiro mandato, uma lei que o caminhão de lixo teria sido aqueles... Tem que ser aqueles caminhões compactos, né? Sim. E joga o lixo compacto ali e que os lixeiros, os lixeiros gari, né? Os que trabalham teriam que utilizar luva, bota, né? E proteção, né? Para isso coletar, a gente vê coisa totalmente diferente. Então, acho que tem que... A gente tem que cobrar essa lei. É, ô, 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 deputado, e um detalhe, né? Alguém atribui o povo, eu não quero atribuir também só a administração, esse descaso de jogar o lixo aqui ou acolá. Mas o que acontece, o que a gente vê, é que falta poder de polícia, aquele poder de vigilância, né? E quando você vê um gari na rua, varrendo, a rua limpinha, ninguém se atreve em jogar lixo na rua. É isso que eu parto por aí, eu vejo desse lado. A presença do gari, é a presença daquele que varre em rua, é a presença do governo na rua, dizendo, ó, não pode jogar lixo, porque senão tem que varrer, e etc, etc, não é isso? É verdade, é verdade. Eu acho que realmente, o senhor tem razão, porque não adianta, porque as pessoas veem suja, pensa até que é a lixeira, vai e joga também lixo, vai acumulando mais, porque vai e torna-se uma bola de neve, e a lixe vai jogar aqui mesmo. E outra coisa, não tem pra onde jogar, ninguém colhe, aí fica o lixo de segunda, fica o lixo de terça, quarta, quinta, tudo ali é mutuado. Tá certo. Ô, deputado José Luiz Nantes, eu quero agradecer essa oportunidade de falar contigo, que você sabe que é sempre um prazer, você é uma pessoa que está sempre aí pronta a nos atender quando solicitamos uma informação, e que você tenha sucesso na sua caminhada, tá, amigo? Falou, muito obrigado, tá, eu estou à sua disposição, né, tá, que Deus abençoe, um abração bom, uma boa fim de semana, e que Deus esteja sempre com você aí, e você sempre lutando pro nosso sonho a salvo. Tá bom, querido, um abraço pra você, tudo de bom. um abraço, um abraço, um abraço, tchau. deputado estadual pelo PPS.